Se aloe galera, beleza? E olha aí mais um Fighter Z Ó, torando pedra com o pai, torando pedra, aí o Pikli Gohan, ó que trio velho Ó, torando pedra e regaçando E é o seguinte gente, como eu falei, eu quero fazer muito vídeo em 2020 E um desse tipo de vídeo também, vou começar a fazer aí o velho gameplay Mas André, a galera desse canal aqui, eles não querem ver os outros jogar, eles querem jogar Eles querem saber se o game é bom Mas e se eu fizer as duas coisas ao mesmo tempo? Me diga hein, eu posso jogar e posso falar sobre o game? Aí é maneiro, não é? Então a gente tá aqui de novo no Fighter Z Eu tô aqui com o Kakaroto No Fighter Z não velho, no Kakaroto E tô aqui com a minha rapaziada, ó Goku na cidade, tá? É o Super Goku Odyssey E vamos ali descer ali, ó, que eu vou causar o terror Ó, ó, ó o terror, ó o terror, ó Ó, oprimir nas velhas Você não consegue, é uma pena né cara? Eu queria sair esculachando o terror aqui Mas pô André, aí você não ia ser o vilão? Eu ia ser o vilão, mas ia ser maneiríssimo, não ia E aí é o seguinte cara, é essa parte aqui O Goku acabou de voltar de Namekusei E ele já consegue virar Super Saiyajin Aí eu fiquei louco, eu falei, cara, eu preciso fazer um gameplay Sobre isso, até eu tô jogando nesse momento, tá? Não é vídeo isso aqui não E obrigado Microsoft, tá? Voltei pra 2001 Tô usando cabo de novo, porque minhas pilhas recarregáveis Tragaram e eu não tenho pilha E eu voltei pra 2000, tá? Obrigado Microsoft por usar pilha Realmente é muito maneiro E aí eu falei, cara, eu preciso jogar ali com o Goku Super Saiyajin E ficar arruesando com ele E acontece o seguinte, você não pode virar Super Saiyajin Pra você explorar o mundo, cara E eu fiquei trusto antes, muito trusto Porque, é, era um sonho meu Ficar Super Saiyajin a hora que eu quisesse E sair esculachando Por quê? Porque teve aquele episódio do Dragon Ball Z, cara Que o Goku e o Gohan Eles se transformaram em Super Saiyajin E aí eles passaram o dia inteiro Transformado, tomando sorvete Tomando banho de rio Foi muito louco, cara E eles estavam treinando Mas eles estavam descansando ao mesmo tempo Você sabe que o Saiyajin, ele é um maníaco, né? O Saiyajin tem problema sério aí Ele precisa estar ou dando porrada em alguém Ou treinando pra descer a porrada É isso que é a vida do Saiyajin, né? Saiyajins são muito agressivos, são muito bolados O Goku que é o cara mais de boa do mundo, né? Ninguém é mais de boa que o Goku O Goku consegue ser gente boa mesmo Sendo um maníaco Saiyajin Que só pensa nisso É hilário, né? Esse jogo, você prestar atenção no Goku e na Titi, cara O Goku, tipo, não fala com a Titi Faz pelo menos aí uns seis anos já Na história E é mesmo, velho O Goku nem fala com a Titi, cara O Saiyajin abandona a mulher E só treina É treinar e dar porrada Treinar e dar porrada Aí fiquei pensando Pô, será que o Será que o Goten é filho do Goku? E se o Saiyajin é uns bandos de chifrudos Você já pensou? A pessoa se correndo é filho do Goku Porque o cara não para em casa O cara só fica Treinando e dando porrada Entendeu? E esses carros aqui Será que dá pra me enregaçar? Não, lógico que não, né, cara? Lógico que não Tentando destruir os carros Não consigo, velho Não consigo Será que é que eu vou pro mapa do mundo? Eu não vou, mano Eu oprimir o carro ali ou não? Não, velho Tem como, velho É o seguinte Mas eu posso virar o Super Saiyajin na luta, cara Isso é bom, velho Isso é bom, ó Se liga Sopa Saiyajin E você tem o Kaioken guiado agora, cara Olha isso O Kaioken vai atrás do cara, mano Não adianta o cara esconder Que agora eu tenho o Kaioken guiado, velho Imagina que merda, cara Você vai lutar com o Goku E o cara, além de ser o maníaco Super Saiyajin Só pensa em lutar O cara ainda tem um poder Ô, caceta Pera aí Usa o Maken Olha lá O cara, além de ter um poder roubado O poder ainda é teleguiado Olha lá, ó Você não consegue fugir O bagulho vai atrás, cara Pera aí que o cara O cara desviou, velho Que absurdo Mas eu tenho o Super Kamehameha Olha lá Acertei, ó Mó forte Ficou uma pedra na câmera aqui Porque o bagulho Os cara tá varando o Goku aqui, cuzão Ó, ó, ó Só slow motion aqui Vai lá, persegue, porra Robô Maquigeru aqui, porra Os robôs puta lixão Ó, os robôs Zico Pô, destransformou, velho Quando você vira Super Saiyajin Que era uma mecânica que faltava pra mim, né Quando você vira Super Saiyajin Você perde um pouco do Ki Conforme o tempo vai passando, entendeu É a única desvantagem de você virar Super Saiyajin Mas quando você vira Você consegue dar uns golpes bem mais fortes E é maneiríssimo, né, cara Pô, você vira Super Saiyajin Mas não consigo virar Super Saiyajin Fora da luta Eu sou muito triste Muito triste Entendeu Eu vou encontrar outro vagabundo aqui Pra eu virar Super Saiyajin Aê, mano Enquanto eu saiba a mão Isso é LOL, velho Isso é LOL demais Agora, olha Vamos virar Super Saiyajin de novo Bom, teleguiado Calma aí, compadre Calma aí, calma aí Vamos botar o Goku com o level máximo aqui, ó Super Saiyajin Super Saiyajin, ó Se liga Aí, cuzão Agora, você solta 200 golpes teleguiados Um atrás do outro Se eu não morrer, né É, um atrás do outro aqui, compadre Um atrás do outro aqui, ó Um atrás do outro aqui, ó Até destransformei, velho Me ajuda aí, Goku Me ajuda aí, Gohan Ó, Super Saiyajin Vamos soltar uma Genkidama Super Saiyajin, ó Ó a explosão Olha a explosão Ah, moleque Massa demais, né, cara Massa demais, mano Pô, Super Saiyajin só pensa em lutar, cara Ele não pensa em mais nada É um maníaco Aí, outra coisa que eu queria mostrar Esse aqui já é vídeo Esse aqui eu não tô jogando Eu gravei isso aqui É, ó Sem as mãos, ó Sem as mãos Chega uma hora, você libera As Dragon Balls As esferas do dragão no jogo Aí, você começa a buscar as esferas, ó Elas, achar elas pelo mapa Pega e vai completando Mano, essa foi a última esfera do dragão, ó Você vai de mapa em mapa pegando elas E aí, você vai fazer um pedido pro Shenlong, ó Você pausa, vai lá na esfera do dragão E olha os pedidos pro Shenlong Que merda, velho Quero lutar com o Hadith de novo Com o Napa Com o Dodoria Com os Armas Olha que droga que é, cara Seus pedidos pro Shenlong, velho É uma furada, cara Em vez de ter uma parte lá De rejogar capítulo, sei lá Os caras querem que você pegue as esferas do dragão Pra desejar lutar com os caras de novo, velho Ou, você pode pedir aqui Que eu quero Orbs Ou você fala que você quer ficar rico O que você acha que eu pedi? Pensa um pouco Rapaz, eu pedi que eu quero ser rico Pensei que eu ia pedir pro Shenlong nessa porra Falar, porra, quero ficar rico Ganho um troféuzinho, olha lá, ó Na Steam Aí eu chamei Shenlong, cuzão Olha que louco Shenlong vem mal bem feito, cara Ó, isso aqui não é vídeo não Isso aqui rodou em real time Mano, foca Ó o Shenlongão, caralho Aí o Shenlongão vai E me dá o meu desejo E ele me dá ali uma Uma Zorba ali Mas eu não fiquei rico, cara Você não fica rico Esse Shenlong aqui é uma furada Esse Shenlong aqui é uma Esse Shenlong aqui é o Shenlong do caô, cara Olha lá, ó 30 mil zen, porra Pô, 30 mil zen eu vendo pedra Que você ganha no jogo E você ganha 30 mil zen O Shenlong furada Aí os Dragon Balls Aí as esferas foram embora E eu não fiquei rico, cara Que merda, velho Que merda Bom, mas o jogo é maneiro Tô me divertindo Agora eu vou entrar Já comecei, né Já comecei a saga dos Dos androids Já joguei com o Trunks, moleque Matei Freeza, entendeu Os androids vão chegar daqui A três anos, entendeu Talvez tenha a parte ali Que você joga com o Goku Transformado E o Gohan E eu nem sei, né Aí o mapinha mundo e tal Aí a parte que você joga Com o Trunks, ó Que maneiríssimo, cara Tá Bom, gente, era só isso Era só um gameplayzinho De boa aí Trocando uma ideia com vocês, tá Espero que vocês tenham gostado Eu sei que não é o que o público Do canal mais gosta, né De assistir no YouTube Mas vamos tentar aí E com isso Talvez vocês gostem Comecem a assistir Esse tipo de vídeo E também traga mais gente Pro canal, né Vai saber Mas é isso aí mesmo Um forte abraço Um selo-ei E um salo-ei